O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, porquanto não temeremos, ele está no controle, Jesus hoje favorece a você que ora comigo, Jesus hoje brada do céu ao teu favor, este é o final de dia onde nós devemos levantar as nossas mãos e glorificar, por tudo que ele está fazendo na nossa vida, é um tempo de vitória, de conquista e o mal não prevalecerá, nós abençoamos a nossa casa e a nossa história, em nome de Jesus, amém.